Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Eu canto o meu favor, meu único amor, meu marido Eu canto o meu favor, meu único amor Venho pro meu forte, meu gabato e o cabuco na casa Já me vejo, me vejo pela frente, eu adorei lá no pé eu não caglo E o Palmeiras é a mesma partida, eu estou mandando a minha parte pra Deus 一個 a a E aí 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 E aí